e inicialmente eu quero dar bom dia a todos e agradecer a deus por essa oportunidade quero aqui cumprimentar minha família que eu fiz questão de estar aqui na tribuna para ouvir as palavras que vai sair da minha boca nesta manhã e dizer os colegas vereadores que participaram comigo deste processo onde tivemos uma reunião na sexta-feira onde ali agrupamos inicialmente 13 vereadores e nessa reunião se levantou a minha candidatura e a candidatura do presidente eleito zé carneiro e logo após eu vi uma conversa do vereador joão bililio que falou o seguinte vereador zé carneiro se a vossa excelência tiver cinco votos e o vereador tom tiver seis você é de grupo e o mesmo levantou e falou sou de grupo e zé e joão bililio falou e você tô não tenho vaidade se ele tiver mais votos do que eu naquele momento que a gente tava junto e aí marcamos o almoço no sábado ele falou para decidir quem era o candidato do grupo aonde meu amigo que aqui eu vou falar daqui a pouco sobre o vereador luís que tava presente zé culuca e os demais aqui e fomos pessoal moço e nesse almoço ficaram decidido que os colegas optaram pelo meu nome vereador roberto orinho aí o presidente eleito vereador zé carneiro falou não agora eu tenho que ouvir o prefeito é o prefeito é que vai decidir aí eu saí andando e caminhando atrás dos meus amigos indo nas casas pedindo voto e tentei falar várias vezes com o prefeito ele não me atendeu liguei incansavelmente e o mesmo não me atendeu eu quero dizer para os colegas vereadores que no domingo pela manhã faltava dois votos e procurei um amigo meu e falei tá nas suas mãos tive eu me esforcei o máximo possível para agrupar os meus amigos tá nas suas mãos foi aonde veio o voto do meu amigo eu quero agradecer aqui vereador roberto torinho e a vereadora limita naquele final de domingo só que infelizmente nesta luta é muito arda beto ouzou as palavras de umas pedras no caminho e as minhas palavras vai ser diferenciada não vai ser pedra nada contra o presidente eleito é uma força maior tipo a potência dos estados unidos contra feira de santana não tem como chegar eu vejo meus esforços do meu conhecimento do meu amor dos carinhos com os vereadores que ali optaram por decidir por meu nome mas força maior do além do além nos parou mas quero dizer que vou continuar lutando eu quero dizer que eu vou dar o meu melhor sempre pra vocês amigos colegas vereadores na formação daquele grupo que deram a palavra e resistiram e resistiram e resistiram o poder eu quero aqui agradecer você zé curuca luís que incansavelmente andou comigo joão bililio que momento algum se dobrou meu amigo zé filé se momento algum se dobrou naquele momento mas chega determinado momento de nossas vidas que nós temos que dar dois passos para trás para amanhã dá 10 20 para frente eu quero dizer que esta casa tem força eu quero dizer que os senhores marcaram a história de feira de santana com a coragem com a determinação de cada um no momento que era para acontecer e vocês estavam rente ali com a minha pessoa e com muita sabedoria sem vaidade de ser presidente reuniu os colegas ali na presidência falei roberto torinho se prepare porque nesse exato momento eu declinio pra vossa excelência pelo seu caráter pela sua competência agregue e traga mais um que a presidência é nossa e o poder legislativo vai ser independente e quer dizer meu amigo presidente eleito que estarei na mesa como vice-presidente do lado dele do lado dele ali e o que precisa da minha pessoa zé estaria sempre rente e pronto para ajudar naquilo que for possível o problema a minha a minha tristeza nesta manhã é como se foi feito o processo porque eu não tive oportunidade de falar com quem de direito eu fui vetado vereador tom foi vetado mas aqui eu quero concluir minhas palavras dizendo o seguinte que posso todas as coisas daquele que nos fortalece que é o rei dos reis o senhor do senhor o leão da tribo de judá então é e é Obrigado.